Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. West Ham x Manchester City. Onde assistir, escalações, árbitros West Ham e Manchester City se enfrentam neste sábado, às 11 horas pela quinta rodada do campeonato inglês. Este é um duelo de invictos. O City lidera com campanha 100% e 12 pontos. Mas o time londrino, não joga apenas em casa, no estádio olímpico, mas também voa. Afinal, venceu os últimos três jogos após um empate na estreia. Isso coloca em segundo lugar com 10 pontos. Jogo imperdível. Notícias relacionadas Grêmio perde para o Red Bull Bragantino e Palmeiras, segue em segundo lugar no campeonato brasileiro. O técnico David Moyes, voltará a apostar no 4-2-3-1, com Lucas Paquetá apoiando o atacante Michael Antônio. A boa notícia. Guardi Proce se recuperou da lesão, e o mexicano Álvarez, voltou ao jogo a tempo, após defender seu time no prazo da FIFA. Mas falta um, o Kofao Checo. Como está o Manchester City? Pepe Guardiola tem problemas antes do jogo. Stones e Kovacic não se recuperaram de dores musculares, e Giac Grealiz também está de fora devido a uma lesão no joelho. De Bruyne, que sente dores na coxa esquerda, é uma dúvida. Mas mesmo que seja dispensado, o médio ofensivo belga permanecerá no banco, na melhor das hipóteses. Mas a boa notícia é que a Alande, que se machucou enquanto defendia a Noruega, se recuperou rapidamente e está confirmado.